Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac e seu é Isaac. Hoje eu vou falar de um filme pouco esquecido da DreamWorks, Os Crudes. T-Crudes, Brasil e Portugal, Os Crudes. É um filme estando em DST de 2013, produzido pela DreamWorks Animation. Ele é distribuída pela 20TH, Setúrfocus e Universal Pictures. No Relaçamento, o elenco de vós é composto por Nicholas Greger, Ryan Reynolds, Emma Stone, Katherine Wiener, Kirk Dunker e Cloris Lea Schumann, entre outros. O filme é ambientado na era pré-histórica, quando a posição de um homem como líder da caça é ameaçada pela chegada de um gênio pré-histórico, que surge com novas invenções revolucionárias, como o fogo. Os Crudes, T-Crudes. Cartaz para os Estados Unidos, 2013, cor 98 minutos. Direção, Kirk Demico, Chris Sanders. Produção, Christine Belson, Jenny Hartiel, Diane DeBois. Roteiro, Chris Sanders, Kirk Demico e John Krezer. Eleco, Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Katherine Kenner, Craig Dunker e Cloris Leakima. Gênero, animação, aventura e comédia. Música, Alan Silvestrin. Edição, Eric Dapkewicz e Darren T. Romers. Componenda e Produtora, Lourke's Animation, The Boys Sanders, Eternamente. Distribuidora, 20TH Cinturifox, Universal Pictures, Relacionamentos, 2. Lançamento, Alemanha, 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 15 de fevereiro de 2013, quer dizer, Berlim. 15 de fevereiro de 2013, em Berlim, 21 de março de 2013, em Portugal, 22 de março de 2013, no Brasil, 22 de março de 2013, nos Estados Unidos, em idioma e inglês. Orçamento, 185 milhões de dólares. Receita, 587,2 milhões de dólares. Cronologia, Oscrud 2, 2020. Oscrud 2, 2020. Oscrud 2, 2020 foi escrito e dirigido por Kierke Demiko e Chris Sanders, e aparecido por Christine Belson e Jenny Hartwell. Ele foi lançado nos cinemas em 22 de março de 2013, como parte do acordo de distribuição. Então, este foi o primeiro filme da DreamWorks Animation disponível pela 20TH Cinturifox. Este é a saída da Paramount Pictures, de 2012, com a origem dos Guardiões. Devido ao sucesso do filme, a DreamWorks anunciou uma sequência de Oscruds, para a estrela de 2017. No entanto, após problemas com a pré-produção e a sinopse, a sequência foi cancelada. No final de 2017, a DreamWorks Animation confirmou a retomada do projeto em que Oscrud 2 tem data da estreia para 19 de setembro de 2020. Sinopse. Em plena era pré-histórica, escondidas na maioria da parte do tempo, dentro de uma caverna, vive Greg, Nicholas Cage, a esposa, Olga, Catherine Kenner, a avó, Coris Leakman, o garoto Tank, Crack Dunk, a pequena e veróis, Senny, Red Jun e a jovem Ibi, Emma Stone. Eles são Oscruds, uma família liderada por um pai que morre de medo do mundo exterior, e impede todos de sair à noite, pois, segundo ele, a escuridão pode levar à morte, só que grandes transformações estão prestes a acontecer, pois, o fim do mundo está próximo, e a curiosidade de Ibi saem da caverna durante a noite. Acabo conhecendo um jovem Nomad Guy, Rian Reynaud, e ele vai apresentar à família um incrível mundo novo, e várias ideias modernas para o desespero do paizão protetor. Agora, juntos, eles vão enfrentar grandes desafios e se adaptar a uma nova e divertida era. Elenco, Nicolas Cage, como Greg Crude, o patriarca bem intencionado, mas super protetor, desatualizado, e principal membro da família Crude. Greg, acredita que o novo é o sempre perigo, por isso manter sua família sempre dentro da caverna. Greg, terá grandes dificuldades para se adaptar ao novo mundo, e a entrada de Guy no crão. Emma Stone, como Ibi Crudes, a filha mais velha de Greg, a Uga, que é rebelde sonhadora, cheia de curiosidade e desejo de aventura. Ele, ela e o pai Greg estão sempre em desacordo, querendo conhecer coisas novas. Ibi ficará maravilhada com o mundo que Guy demonstrará. Ryan Reynolds, como Guy, um jovem nomad, órfão, que não é tão forte como Greg, mas prefere usar o seu cérebro ao invés da força, o que o faz ter várias ideias para criar e inventar coisas. Caterine Weiner, com Uga Kud, esposa de Greg, mãe de Ipig, Tec, Trank e Sani, filha da vó mãe. Caterine Weiner, ela tem a mente mais aberta do que Greg, mas tem um duro trabalho para cuidar da sua família. Caterine Weiner, como Trank Kud, filho de Greg, é Uga, com 9 anos, é o filho do meio que não é inteligente, não tem força, não tem coordenação ruim. É medroso, mas tem um bom coração. Caterine Weiner, como Graham, a rabugenta e inquisosa mãe de Uga, a vó de Ipig, Trank e Sani, e sogra de Greg. Ela e o Jean não se dão nada bem, com Greg, sempre zombando dos fracassos de Greg, e este sempre esperando a hora da morte da sogra, que nunca ocorre. Caterine Weiner, como Sandy Crude, o bebê feroz de Greg e Uga, que simplesmente morde e não sabe falar, só sabe rossinar. Caterine Weiner, ela é brava e se torna grande amigo, ela e braços se tornam grandes amigos ao longo do filme. Caterine Weiner, como Braço, a preguiça de estimação ajudante e companheiro de viagem de Guy, que também o usa como cinto. Produção, os primeiros estados de desenvolvimento do filme, foi administrado por Ardman Animation, como parte de um acordo de cinco filmes com a Drillworks Animation, anunciado em 2005, Sobre o título provisório Crude's Award, Quem Ninguém, e como um filme em stop motion. John Kress, em Kirk de Mico, escreveu os primeiros rascunhos do script. Com a saída de Ardman, no início de 2007, o diretor para o filme voltou a Drillworks. Em março de 2007, Chris Sanders, o diretor de Lillow Street, voltou-se a Drillworks para dirigir o filme, com a intenção de reescrever o script de forma significativa. Em setembro de 2008, foi relatado que Sanders assumiu Who to Take Your Dragon, colocando The Crude's em espera, e assim adiando o projeto para ser lançado, em março de 2012. Em março de 2009, o título final do filme foi retratado juntamente com o novo co-diretor Kikin de Mico. Em março de 2011, o filme foi adiado novamente para 1º de março de 2013, e o longa depois finalmente para 22º de março. Sequência Em 2016, a Drillworks Animation planejou Os Crudes 2, que estariam programados para 20 de julho de 2017, mas devido a um problema sério com o roteiro do filme, infelizmente, a sequência foi cancelada em 2017, começando a surgir paródias de Os Crudes dizendo que a Drillworks Animation já havia produzido Os Drillworks 3, Os Crudes 3, mas foram negados por alguns fãs, explicando que seria impossível ter Os Crudes 3 se nem havia sido produzido Os Crudes 2. No final de 2017, a Drillworks Animation anunciou que o projeto da sequência foi retomado e Os Crudes 2 iria estrear em 18 de setembro de 2020. Recepção Crítica Os Crudes 2, que recebeu crítica geralmente positiva nos críticos especialistas. Com 116 opiniões, o filme detém atualmente uma classificação de 70% no website Rotten Tomatoes, com uma nota média de 6,4 por 10 por comentários dos críticos. Outro website metacrítico, que atribuiu uma avaliação normalizada em 100 comentários, calculou uma pontuação de 56 baseada em 26 comentários nos críticos especialistas. Carlos Japong, do USA Today, relatou que o filme é uma aventura de animação visualmente deslumbrante, com um elenco de voz bem escolhido e dificultando por humor sem brilho e uma história sinuosa. O filme, do Chicago Sun Times, repreende a tentativa exagerada de piadas sobre sogras e diz que Crudes certamente lembra que, mesmo antes de existir o fogo, as famílias compreendiam a importância de se proteger e de cuidar um dos outros. O filme mistura a maestria técnica com um argumento cheio de boas intenções, mas que peca pelo tropeço de estruturação do roteiro e desenvolvimento do personagem, diz Pedro Acevedo de cinemas com rapadoras. Mesmo com um elenco estrelar e efeito terceiro impressionante, o filme é fracasso em substância graças à emoção, julga Best Shark Game dos Los Angeles Times. Roberto Cunha, do website brasileiro Adoro Cinema, deu 5 estrelas que no site é a nota máxima para o filme. Ele relatou que o Crudes apresentou um dever de casa bem feio e que tem tudo para cativar os baixinhos, altinhos, enfim, ou homens sapiens, de todas as estruturas. Também elogiou o 3D, as cores e as modelagens dos personagens. O filme adota uma abordagem relativamente primitiva do roteiro com a sua construção inapropriada em estilo freestones de blocos narrativos, diz Leslie Felperin, em sua crítica pública no site da revista Variante. Rafael Camacho de Cinepop afirmou que o filme é uma das melhores animações de todos os tempos, inteligente e emocionante. Sérgio Rizzo publicou a sua crítica em Folha de São Paulo, dizendo que o resultado de Os Crudes é uma isca quase científica para pais e filhos por meio de uma história destinada a facilitar a identificação de todos os personagens. O crítico Rubens E. Ward Filho elogiou a narrativa rápida que tem em todos os filmes. O personagem que segura ele é bastante simpático e desastrado. É da direção cheia de efeitos e movimentos. Por outro lado, o crítico David D. Arce escreveu em Escrete Internacional que os diálogos do filme são completamente fracos, porém a comércio física é cheia de vida. As vezes com grande criatividade em suas imagens coloridas e animação estranhos que compõem esse cenário em 3D. Ney Gaines Dinger, de New York Times, escreveu que Os Crudes funcionam mais como um estudo de sociologia pré-histórica do que como um filme para o público fatio. O personagem talvez até forneça aos pequenos algo mais interessante para pensar do que esse enredo tolo. David Horley, da revista The Hollywood Reporter, relatou que o humor é o charme do filme e o bastante desigual para conquistar um grande sucesso comercial. Bilheteria A partir de 24 de março de 2013, The Crudes reacadou 48.700.000 dólares em toda a América do Norte e 106.216.000 dólares em todo o país, para um total mundial de mais de 154.916.000 dólares. Na América do Norte, The Crudes abriu com 11.600.000 dólares em seu primeiro dia de lançamento em 4.046.000 dólares em 4.046 locais. Relatórios iniciais estimativos que o filme iria abrir acima de 40.000.000 dólares para seu final de semana de abertura. Em uma primeira semana, o filme arrecadou 43.43.43.639.726 dólares, que foi visto como uma grande melhoria comparada com o filme anterior do estúdio. Razor of the Guardians trilha sonora Alan Silvestre compôs a trilha sonora original para o filme foi lançada digitalmente em 15 de março de 2013 pela Relativite Music Group em CD em 16 de março de 2013 pela Sonic Crest A trilha sonora também inclui uma canção original feita por trilha sonora trilha sonora trilha sonora de Alan Silvestre lançamento 15 de março de 2013 gênero trilha sonora duração 70 minutos em 17 segundos idioma inglês formato mídia digital gravador Relativite Music Group Listas de Música Número Título Duração 1. Shinny Yor Wai Interpretado por Walt City E Yuna 3.25 2. Prolongue 2.8 Smash And Grab 4.9 Bear Ou Escape 2.42 4.5 Ip Ente War Chong 3.52 Te Ashing Fire To Tiger Gear 1.55 Sporing New Darger 3.33 Piranha Cat 2.24 Fire Age Core 2.6 Tanker Fisher Foley 4.17 Goik Guns Way 3.15 História Time 3.55 Family Mains 3.21 Star Carnope 2.7 Greg Frips His Lead 1.44 Prince Collapse 1.44 He L Jer If He Stay He 5.28 Cave Pending 1.12 Big Ideal 2.34 Epilogue 4.25 Cave Pending 20 2.52 T Crudes Family Term 5.54 Cartina Crudes 1.12 Duração Total 70 Minutos 1.17 Segundos Jogo Eletrônico O jogo Eletrônico Pazado No Filme Contido De T Crudes Pre Historic Fate Foi Desolvido Pela Toros Games E Vai Ser Publicado Pela DT Publisher O jogo Foi Lançado No Will E Will E Nintendo 3DS E Nintendo DS Em 19 De Março 2013 Série Os Crudes Ganharam Uma série Animada Na Netflix Chamada Crudes O início Que mostra A vida Da família Muito Antes De Conhecer Guy E Irem Viver Em Caverna Contra Greg E Companhia Morava No Vale De A Então Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Ative o sininho Comente Compartilhe Eu sou Isaac Tchau Tchau